Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Voltei, conforme o prometido, com a música Esta Guerra Não É Minha. Bom, quando houve a guerra no Iraque, né, pós ter acontecido a guerra, ter acontecido toda aquela invasão, eu assisti uma reportagem, né, em que mostrava uma cena de uma criança, mais ou menos, a criança deveria ter no máximo 7, 8 anos se tivesse, né, e essa criança, ela tinha perdido toda a família e não me lembro bem se ela perdeu um braço e uma perna, um membro superior e um membro inferior e a repórter mostrava aquela cena, daquela situação, daquela criança, e estava entrevistando o então presidente Jorge Bush, não sei se na época ele já estava na presidência ou se ele já tinha deixado a presidência, mas ela estava entrevistando ele e ela perguntou sobre aquela situação, né, e eu não sei reproduzir a pergunta, mas a pergunta era a respeito daquela situação, daquela criança, e a resposta dele foi é o efeito colateral da guerra. Ao ouvir aquilo com tanta frieza, com tanto distanciamento, eu fiquei indignada, eu não sei nem expressar pra vocês como eu me senti naquela hora, era uma sensação, assim, que eu não sei dizer, né, ao me colocar na situação daquela criança, ao ver aquela criança, eu me coloquei no lugar daquela criança e se eu ouvisse uma resposta daquela, eu ia ficar, né, eu fiquei, né, que eu não sei explicar pra vocês o sentimento que eu tive com tanta indiferença, com tanto distanciamento. Claro, né, imaginei na hora. Claro, você está no seu conforto, sua família também no seu conforto e na sua proteção, no seu palácio, e então, claro que não significa nada pra você, né, simplesmente significa um efeito colateral da guerra. Então, eu achei que eu tinha a... que eu queria falar alguma coisa. Então, como na época eu já compunha, e eu compus essa música como se fosse a resposta daquela criança pro então, né, na época, não sei se na época ele era presidente ou estava como presidente, ou se foi pós, né, mas então, porque na época que foi a invasão do Iraque, ele era o presidente. E eu fiz essa música que diz, esta guerra não é minha. Um grito sufocado pela guerra, ninguém escutou. Um grito sufocado pela guerra, pedindo paz e amor. Aquelas crianças sem esperança, vendo seu mundo ser destruído, procurando no meio das cinzas, sua alegria, seu sonho perdido. Um grito sufocado pela guerra, ninguém escutou. Um grito sufocado pela guerra, pedindo paz e amor. Olhando as estrelas a se perguntar, será que existe um outro lugar onde a paz e o amor possam brilhar? Um grito sufocado pela guerra, pedindo paz e amor. Esta guerra não é minha, me dê a chance de escolher. Eu quero um mundo só de paz e amor para eu crescer. Esta guerra não é minha, me dê a chance de escolher. Eu quero um mundo só de paz e amor para eu viver. Agora eu vou mostrar pra vocês um pedacinho da melodia da música. Bom, gente, olha, é uma gravação caseira, não é uma gravação profissional no estúdio. Então, não sei como vai sair, mas vamos lá. Um grito sufocado pela guerra, ninguém escutou. Um grito sufocado pela guerra, pedindo paz e amor. Aquelas crianças sem esperança, vendo seu mundo ser destruído. Procurando no meio das cinzas sua alegria, seu sonho perdido. Um grito sufocado pela guerra, ninguém escutou. Um grito sufocado pela guerra, pedindo paz e amor. Amém. Amém. Amém.